A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Hoje estamos no último capítulo, capítulo 20 da obra Evolução em Dois Mundos, na segunda parte. A gente está com o coração muito agradecido por tanto aprendizado, por tanto apoio, por tanto carinho, por tanto respeito dos amigos encarnados e também dos amigos desencarnados. Na elaboração desse estudo que trouxe principalmente para nós, assim, uma base muito boa em termos de valorização da vida. Nós vamos... Ele responde a uma questão, apenas uma questão. E a gente sabe que nessa obra, no programa passado, foi o capítulo 19, em que a gente trabalhou sobre predisposições mórbidas e foi uma mensagem recebida em Uberaba no dia 25 de junho de 1958. Hoje, o termo é invasão microbiana e essa mensagem foi recebida em Pedro Leopoldo, em 29 de junho de 1958, através, claro, do médium Francisco Cândido Xavier. A outra foi através do médium Valdo Vieira. E a questão que foi apresentada, André Luiz, é a seguinte. A invasão microbiana estava vinculada a causas espirituais? E olha o que ele vem dizendo para nós. As depressões criadas em nós, por nós mesmos, no domínio do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicosomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Bem, meus amigos, parece até que é muito complicado. Mas a gente pode observar, no nosso dia a dia, o quanto um aborrecimento, o quanto uma atitude nossa mal feita, porque como imperfeitos, a gente muitas vezes comete determinados abusos, determinadas imperfeições, determinados, vamos dizer assim, delíquios. A gente comete mesmo. E como isso desarmoniza, muitas vezes, alguns sistemas nossos que são mais fragilizados recebem sistema circulatório, sistema respiratório, o sistema ósseo, né? Muitas vezes o sistema nervoso, o sistema muscular, a gente vê que há uma modificação. Por quê? A gente acabou adulterando, a gente acabou atingindo esse sistema fisiopsicosomático. Físio-psicosomático, que a gente já viu, que pertence simultaneamente ao domínio do corpo físico e do corpo espiritual ou perispírito. E aí ele continua nos falando. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana. Qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em derredor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Então, a zona atingida, e aí eu falei esse ponto frágil, se torna o quê? O nosso imunológico cai. Se o nosso imunológico cai, a invasão microbiana vai crescer. Vai crescer. E vai ser difícil pro próprio organismo combater. Por quê? Porque o organismo, ele foi fragilizado. Ele foi enfraquecido por aquilo que ele falou no outro, no capítulo 19. Eu gostei muito. Pela zona de remorso ou pelo nódulo de forças mentais desequilibradas. E ele vai dizendo no terceiro parágrafo. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico, que é relativo à sinergia, né? Esse esforço de vários órgãos na realização de uma função. Então, desarticulado, pois, esse trabalho das células, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nesta doença imprime acelerado ritmo de crescimento, a certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metástáticas. Compreendendo-se, porém, que a mutação, no início, obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram efeito das projeções de raio-x ou de radiações ultravioletas, em aplicações impróprias. Então, observa só, gente, é a forma que a gente vai tendo de assimilar aquilo que é natural. O raio-x é uma beleza, né? São raios luminosos, invisíveis, de natureza eletromagnética, uma onda muito curta, de uma alta frequência, e tem um grande poder penetrante. E a utilidade, qual é a do raio-x, gente? É tornar transparentes muitos corpos opacos. E eles provocam fluorescência que determina mutações no núcleo das células dos tecidos orgânicos. Todos nós, que já nos submetemos a exame de raio-x, a gente sabe que a gente fica isolado, numa determinada sala, né? Tem a vestimenta, com muito cuidado. E quem? O aplicador, o radiologista, ele não fica ali junto a gente, por quê? Porque uma exposição demorada pode causar prejuízos, né? E os raios ultravioletas. É uma luz, além do extremo violeta, do espectro visível, né? Das faixas de cores. Tem um pequeno comprimento de onda, quer dizer, uma alta frequência. É biológica e quimicamente ativa, e impressiona as chapas fotográficas. Então, ele diz que, no caso do câncer, né? Tanto o raio-x e as radiações ultravioletas vão ter uma aplicação imprópria. E aí vai causar esse crescimento galopante. Quanta vez a gente fala assim, meu Deus, a pessoa descobriu daqui a pouco, no espantinho, as metástases foram se realizando, no espantinho cresceu. Em outros casos, pelo contrário, a coisa, graças a Deus, quando se descobriu no comecinho e conseguiu assustar, não é? E ele coloca, emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação pela desarmonia que compele a usina orgânica a esgotar-se de balde na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal. Quando o enfermo, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam, incessante, em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todos estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. E aí a gente lembra que muitas vezes a criatura descobre no comecinho aquela enfermidade. Mas não é só o tratamento é quimioterápico que vai ser usado. A criatura muitas vezes muda. Ela diminui seu ritmo de trabalho, ela diminui determinados abusos, ela começa a se interessar pela oração, ela começa a ter uma mudança de vida. E aí, ela se abre a essas correntes benéficas do amor divino. Ela recebe essa corrente porque, na verdade, ela aprendeu. Ela valorizou o momento de mudança. E André Luiz continua nos falando. Quando doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de quanto ele recolhe o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Então, o neoplasma é qualquer tumor maligno ou benigno. E aí, muitas vezes, o tumor é benigno, mas em função de quê? Da posição do doente que ele adota uma postura favorável a ele mesmo. E qual é a postura favorável a mim mesmo, gente? É quando eu trabalho a resignação, eu trabalho a calma, uma profunda confiança em Deus, um extremo desejo da cura, porque muitas vezes o doente, ele não se preocupa com a cura, ele fica tão preocupado em saber da doença, estudar a doença, pesquisar a doença, que ele acaba criando um foco de medo e de insegurança. E isso vai corresponder, a célula vai responder a isso com o quê? Com insegurança e com medo, né? E ele continua. Sobre o mesmo princípio de relatividade, a funcionar inequívoco entre a doença e o doente, temos a incursão da tuberculose e da lepra, da brucelose e da amebíase. Então, vamos lá, a brucelose é aquela moeda que ataca os povinos, caprinos e suínos, né? E que transmite ao homem ter muito na questão do campo, dando febre, anemia, dores articulares, suores, tudo isso, né? E ele fala, a amebíase é a questão da ameba, das amebas em que a criatura sofre muito, endocardite bacteriana, é a inflamação do endocardio da membrana que forra interiormente o coração, né? E da cardiopatia chagássica, é a chamada doença de chagas que a gente conhece bem, né? Que é pelo inseto conhecido como barbeiro. E de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. Então ele vai falando que é esse princípio de relatividade como quando nós doentes não assumimos uma postura de autoajuda, uma postura favorável para absorver o melhor. A gente acredita mais na doença do que na cura. Então é essa postura que vai criar um campo propício para que essa essa parte microbiológica, essa invasão se acentue. E ele continua nos falando assim. É que geralmente quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico pelas quais se insinuam o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Consolidado o ataque diz André Luiz pela brecha da nossa vulnerabilidade aparece as molestias sintomáticas ou assintomáticas estabilizando-se ou irradiando-se conforme as disposições da nossa própria mente que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste ou que por automatismo admite ou recusa segundo a posição que se encontra no princípio de causa e efeito a intromissão desse ou daquele fator patogênico destinado a expungir dela em forma de sofrimento os resíduos do mal correspondentes ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes então queridos dependendo da nossa posição olha que aprendizado útil a gente pode favorecer essa invasão microbiana ou criar os anticorpos e através de que da assimilação dessas energias divinas essas correntes benéficas do amor divino que está circulando incessantemente junto a todos nós e ele vai dizendo né não será lícito porém esquecer que o bem constantemente gera o bem constante e que mantida a nossa movimentação infatigável no bem todo mal por nós amontoado se atenua gradativamente desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que eventualmente se nos incorporem ainda no fundo mental ao fundo mental então a gente não precisa ficar doente o bem gera o bem constante então a gente pode através dessa escolha do bem eu não vou pode até eliminar mas a gente pode minimizar os efeitos dessa invasão microbiana olha só e até se ela chegar a gente ter qualidade porque essa qualidade é o fundo mental que nós escolhemos ao longo da nossa existência amparo aos outros cria amparo a nós próprios motivo porque os princípios de Jesus desterrando de nós animalidade e orgulho vaidade e cobeça crueldade e avareza exortando-nos a simplicidade e a humildade a fraternidade sem limites e ao perdão incondicional estabelecem quando observados a imunologia perfeita em nossa vida interior fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis a evolução para Deus então é esse grande trabalho de evangelização que vai fazer vai gerando em nós a mudança do comportamento para essa aquisição da saúde integral e assim amados companheiros essa mensagem recebida em Pedro Leopoldo no dia 29 do 6 de 1958 através do médium Francisco Cândido Xavier com essa mensagem nós encerramos o estudo desse livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz nós começamos a estudar são 104 programas nós começamos a estudar no dia 26 de maio desse ano de 21 e estamos acabando agora no dia 15 de outubro de 21 na verdade tivemos uma primeira parte em que estudamos sobre o fluido cósmico o corpo espiritual evolução e corpo espiritual automatismo e corpo espiritual células e corpo espiritual evolução e sexo evolução e hereditariedade evolução e metabolismo evolução e cérebro palavra e responsabilidade existência da alma alma e desencarnação alma e fluidos simbiose espiritual vampirismo espiritual mecanismos da mente mediunidade e corpo espiritual sexo e corpo espiritual alma e reencarnação corpo espiritual e religiões e na segunda parte estudamos alimentação dos desencarnados linguagem dos desencarnados corpo espiritual e volitação linhas morfológicas dos desencarnados apresentação dos desencarnados justiça na espiritualidade vida social dos desencarnados matrimônio e divórcio separação entre cônjuges espirituais disciplina afetiva conduta afetiva diferenciação dos sexos gestação frustrada aborto criminoso passe magnético determinação de sexo desencarnação evolução e destino predisposições mórbidas e invasão microbiana e assim encerramos esse livro que particularmente foi de grande valia para nós e nós agradecemos profundamente a todos de vocês amigos ouvintes irmãos e irmãs que nos acompanharam com tanta paciência com tanto carinho com tanta bondade com tanta gentileza agradecemos aos amigos operadores da nossa rádio de janeiro já que o programa era gravado e como não somos técnicos muitas vezes os programas foram assim com algumas falhas que eles carinhosos e respeitosamente reeditaram muitas vezes até tivemos que regravar mas com muita gentileza com muito respeito agradecemos aos amigos da rádio rio de janeiro que nos ajudaram nesta questão técnica agradecemos também amigos por tudo pelo retorno que ao longo de estudos ao longo de lives nós recebemos e agradecemos muito a Jesus por estarmos participando desse projeto e como todo livro termina como uma prece nós vamos fazer uma prece falando assim amado mestre Jesus agradecemos senhor pela bênção de estudarmos pela bênção de nos aproximarmos um tanto mais da compreensão da doutrina espírita através desse estudo da obra subsidiária evolução em dois mundos rogamos senhor Jesus que do teu coração possam partir as bênçãos de gratidão ao espírito André Luiz aos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira que intermediaram essa obra que serviu para todos nós durante todo esse tempo rogamos também senhor Jesus que tu possas fortalecer possas sustentar a direção encarnada e desencarnada da nossa rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade da rádio estação da luz e de todos esses feículos que divulgam o programa que divulgam esta mensagem e rogamos Jesus também não podemos esquecer pela nossa querida amiga Berenice Lima que foi quem nos convidou para fazermos começarmos a trabalhar a estudar nobres mensageiros e que nesse momento está envolvido em compromissos que estão ligados ao teu coração ao trabalho da caridade ao trabalho da educação a expansão da bondade mas te rogamos senhor com muito carinho e emoção ao nosso querido irmão Gerson Simões Monteiro que foi o idealizador desse processo desse projeto Estudo das Obras de André Luiz amigo Gerson muito obrigada pela belíssima oportunidade que você concedeu a todos nós não particularmente eu digo por mérito por conhecimento mas por profunda bondade do seu coração que permitiu que a bondade divina nos oferecesse mais esse campo de trabalho para o nosso aprimoramento para o nosso entendimento para a nossa valorização da vida e assim Jesus rogando que tu possas abraçar com o teu amor a todos os ouvintes da rádio Rio de Janeiro que eles possam ser envolvidos pelo perfume da gratidão profunda nós agradecemos e pedimos Senhor Jesus que possa ser em teu nome em nome da bondade de Deus nosso Pai em nome de André Luiz que nós possamos dar por encerrado o estudo da obra Evolução em dois mundos nesse período que foi tão difícil para todos nós enquanto humanidade mas que foi tão feliz porque tivemos a tua presença junto a nós tivemos a mensagem da esperança a mensagem da consolação a mensagem de paz trazida pela doutrina espírita para todos nós obrigada amigos queridos muita paz até o próximo livro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio de Janeiro